Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo do Vlog Mais Diários e hoje nós começamos outro estágio, que é um estágio de atenção primária à saúde e a gente está aqui numa unidade básica de saúde, que é um postinho, como vocês conhecem mais, assim de bairro, e a gente vai fazer um estágio de duas semanas aqui. Hoje, no primeiro dia aqui, a gente não sabe direito quais são as nossas atividades, então a gente vai lá encontrar os professores, acho que vai ter uma aula inaugural, assim, eles vão explicar tudo e a gente vai gravando o que der, assim, quando tiver um tempo pra vocês, mas qualquer coisa, no final da tarde, quando a gente chegar em casa, a gente conta melhor, faz um relato mais completo do dia. Isso aí, gente. E essa unidade básica de saúde que a gente está aqui é uma das que eu vim no primeiro e segundo ano da faculdade, nas matérias de atenção primária, então eu vou relembrar os meus tempos de caloura, só que agora o Fábio está comigo, porque naquela época a gente não era da mesma UBS. Antes de a gente entrar lá, a gente chegou um pouquinho cedo, mas quando a gente estava com medo de perder a hora, eu vou mostrar pra vocês, olha só, o que eu trouxe, e o Fábio também, porque aqui não tem restaurante, nada, e a gente não tem balejão, então hoje a gente veio preparado em lanches para os intervalos, se a gente tiver, não sei, e também almoço. Ah, meu Deus, eu esqueci garpe e faca. Acabei de lembrar que eu esqueci de trazer garpe e faca, mas tudo bem, gente. Eu trouxe o sentido. Eu trouxe o sentido de vídeo, então é isso aí, pessoal. Tem comida, almoço, lanche, e menos o necessário, que era a minha faca, mas tudo bem. Olha só aqui a entrada da UBS mais pra trás. E é isso aí, gente, agora a gente vai procurar os nossos professores, alguém pra orientar a gente. E aí, pessoal, a gente chegou aqui de manhã, foi lá pra encontrar os responsáveis pelo estágio. Teve um pequeno imprevisto, a gente não encontrou a preceptora ainda, ela vai vir agora na parte da tarde. Então, de manhã a gente ficou mais acompanhando os médicos, atendendo o pessoal aqui da UBS. Cada um ficou com um médico, né, Fábio? Daí, eu vi, nossa, vários casos, desde bevezinho, poricultura, então, bevez de três meses que vem pra consulta, até idosos de 80 anos que vieram pra avaliação auditiva, enfim, vários casos diferentes, que é bem a cara da atenção primária à saúde. A gente já fez aquele vídeo com a doutora, que foi minha professora no primeiro ano, não sei se vocês viram, que ela conta como que é essa área, depois, no final do vídeo, a gente põe o link. Em geral, assim, a gente viu mais consultas marcadas, mas também pode ter questão, por exemplo, a pessoa chega, sentiu uma dor e vai ser atendida aqui. Mas se for uma coisa um pouco mais grave, eles vão encaminhar pra um pronto-socorro, alguma coisa do gênero. Normalmente, o perfil dos pacientes, na maioria, é nível consultório, ambulatorial, mais tranquilo. E à tarde, nós vamos, nós mesmos, atender os pacientes. A gente até pegou a nossa agenda, parece que tem seis pacientes marcados, acho que três pra cada um. Então, vai ser legal se mergulhar nessa experiência de atendimento. E agora a gente foi liberado pro almoço, a gente tem mais ou menos uma hora de almoço, a gente acabou de comer a nossa marmita, eu peguei um bife milanesa, que minha avó fez pra mim. Muito bom, a gente fez um share, assim. Eu trouxe também bife que meus pais fizeram, e arroz, legumes, né, a gente fez com a mocinha, a gente comeu maçã também, saudável, super saudável, gente. E agora a gente vai aproveitar esse tempo que a gente tem até a hora de começar o ambulatório da tarde, pra estudar um pouquinho. A gente tá, tipo, carente de período de estudo, então agora a gente vai aproveitar, que a gente vai ter uma hora pra estudar. Fábios estudando, gente. Olha só. Nossa, que povo que você tá vendo. Pediatria, pessoal. A avaliação do profissional. A avaliação. Acabamos nosso período de estudo, estudamos pediatria, agora vamos voltar lá pra começar a atender nossos pacientes. Agora vai ser de verdade, pessoal. Antes a gente tava mais observando, então vamos lá. Pessoal, eu tô aqui num consultório, eu tenho uma paciente pra atender a uma, agora o e-mail não chegou ainda, eu tô esperando um pouquinho. Vamos ver. Agora já tem outra paciente, e depois mais tarde tem outro paciente. Enquanto isso, o Fábio já tá atendendo outro paciente, o paciente dele chegou, então ele já tá lá praticando a medicina, eu tô aqui esperando na salinha do consultório, olha só, gente. Até que é bem bonitinho aqui esse posto, tem várias coisas ali atrás. Tá vendo como que é, pessoal? E aí, pessoal, já atendi outros pacientes agora, depois daquele primeiro que não chegou, vieram outros, já tô no meu segundo paciente. A gente atende, vai lá na discussão, volta, passa a conduta pro paciente, e agora eu já conversei com o paciente, já dei a conduta, vou voltar pra ver se tem mais algum paciente pra atender aqui. Pessoal, a gente tá quase acabando o nosso dia aqui na UBS, no postinho, a gente atendeu vários pacientes agora à tarde, o último a gente atendeu em dupla, porque ele tava acabando mesmo, e agora a gente vai terminar de escrever as coisas no prontuário, e pelo que mais isso a gente tem pra discutir com a nossa preceptora. E aí, pessoal, a gente acabou de ter nossos pacientes, discutimos tudo, e agora são umas 6 horas, a gente tá saindo aqui da UBS e vamos voltar pra casa. Quando chegar em casa, a gente faz uma síntese assim de como que foi mais ou menos, e termino o vídeo pra vocês. Pessoal, cheguei em casa, eu fui de carro pra lá, né, e voltei, então foi bem rapidinho, não demorou nem meia hora, tava sem trânsito em São Paulo hoje, então tava ótimo. E essa UBS, ela fica na Zona Oeste de São Paulo, lá na região do Jardim Boa Vista, como eu falei pra vocês, eu já tinha estudado lá, mas na época que eu estudava, no primeiro e segundo ano, a gente tinha ônibus da faculdade que levava. Agora, por conta da crise, cortar custos, nós temos que ir por conta, então, pessoal que não tem carro, acaba indo de ônibus, enfim. E eu gostei bastante do dia, assim, foi um olhar totalmente diferente, porque eu tava há um mês na enfermaria da clínica geral, e lá a gente vê pacientes muito mais graves, internados, controlando, assim, questões mais limítrofes, e aqui, onde eu tô agora, é um local de atenção primária, então o foco é você promover a saúde com estratégias, controlar a pressão alta, controlar a diabetes, ou então controlar uma queixa, por exemplo, dor no ombro, você não sabe direito o que é, você faz alguns exames investigatórios, você já ajuda a tratar a dor, coisas do gênero. Eu também vi ao longo do dia a poericultura, que é a consulta do bebezinho, então eu vi uma criança de três meses, então foi bem variado o dia, eu gostei bastante, e a partir da tarde, que a gente teve mais autonomia de atender, também foi mais legal. E amanhã o dia vai ser meio semelhante, então a gente nem vai gravar um vlog diferente, porque a gente vai ter as mesmas coisas, de manhã atender, à tarde atender, no meio tem algumas discussões, e vai ser essa a nossa rotina por duas semanas. E nessas UBS, né, os postinhos, vão de dois alunos, e algumas pode ir um aluno, então não fica muita gente da panela, a gente é dividido, e fica uma coisa bem intimista, se a gente tem um contato bem próximo com a equipe de lá também. E agora cheguei em casa, já comi, tomei banho, aproveitei que eu cheguei cedo em casa, gente, fiz meia hora de esteira, eu tô tentando, assim, voltar uma vida equilibrada, e também cuidar da saúde, e vou tentar alguns dias da semana fazer esteira, e tem uns dias que eu faço pilates, comecei a fazer também, então, torçam por mim, nesse meu projeto, de ser saudável, o Fábio também tá, e quando a gente tiver algum resultado positivo, a gente também conta pra vocês como tá saindo essa vida de tentar ser fit. Se vocês quiserem vlog sobre isso também, falem aqui nos comentários que a gente tenta gravar pra vocês também. E agora que eu já fiz tudo isso que eu falei pra vocês, eu vou aproveitar pra estudar, já colocado isso no meu planejamento, sim, estudar uma hora e meia, então é isso que eu vou fazer. Se eu não der pra estudar numa hora e meia direta, eu vou fazer pausa, vou procurar material na internet, vou ver vídeo-audo, tudo que eu conseguir, pra tentar otimizar também meus estudos, porque agora eu e o Fábio estamos começando um projeto também de estudar pra prova de residência, e eu também vou tentar estudar, assim, mais regularmente, pra criar um ritmo, né, porque, bom, falta quase praticamente um ano pra nossa prova de residência, e acho que agora a gente tem que pegar firme nisso, voltar com a nossa rotina comum do cursinho, então vamos tentar fazer isso. e também quando a gente tiver aí conseguindo, quando a gente tiver feito uma rotina aí legal, a gente conta pra vocês também pra compartilhar, tá bom? Então esse foi o nosso dia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente vai tentar sempre gravar mais medivlogs pra vocês. Se vocês gostaram da ideia, curtam aqui o vídeo, falem pra gente nos comentários, indiquem esse vídeo pra colegas, pra quem tem interesse em saber como que é a área da medicina, e fiquem de olho nos próximos vídeos do canal também, se vocês tiverem sugestões, mandem pra gente, e se inscrevam aqui no nosso canal pra nos ajudarem a crescer também, cada vez mais, vocês nos ajudam muito, continuem nos ajudando, muito obrigada por ter assistido até aqui, também vou deixar aqui na tela as nossas redes sociais, e a nossa caixa postal, caso vocês tenham interesse, queiram mandar alguma coisinha pra gente, tá bom pessoal? e claro, aqui no final do vídeo vai ter umas indicações pra vocês assistirem também, beijos pra vocês!